A Secretaria de Turismo promoveu um cadastramento nesta manhã com o intuito de organizar. O chamado verão legal ocorre, como explica a turismóloga do município. Nós estamos aqui, a Secretaria de Turismo, com a equipe. Todo ano a gente faz um cadastramento, a gente faz um levantamento, tanto da travessia, do serviço de travessia, da praia, como também das barracas. E aí o que a gente está fazendo? A gente quer organizar as pessoas que trabalham nesse serviço para que elas possam atender melhor o nosso visitante, nosso turista, que é o cliente deles. Então a gente está pensando mais nessa proporção esse ano. A ideia é organizar, é padronizar, é orientar, segurança. Todo esse processo vai ser trabalhado com uma equipe de uma comissão de operação verão legal. Porém, diante disso, ainda tem a existência de problemas que permeiam no campo turístico praiano, que mesmo após o seu cadastro jurandir, que é barqueiro, desabafou. E vê outras necessidades mais urgentes. Primeiramente, nós não estamos tendo uma escada adequada para os idosos descer, porque vem muito turista de fora, né? Pode reparar uma escada, isso é uma falta de vergonha pra prefeitura. Olha aí, ó, falta de vergonha. Porque uma praia desse tamanho aqui, Marabá, um ponto turístico desse aqui, não tem nenhum benefício da prefeitura, não tem um palco, não tem um show, não tem um evento, não tem nada. Isso é uma falta de vergonha pra nós. Aí a prefeitura aparece uma vez aqui e some. Pensamento como este vai em divergência com os conceitos das abordagens de cadastro da Secretaria de Turismo. Porque nós entendemos que a praia não precisa de atrativo de show, de cultura, né? De multidão, né? Existe gosto pra todas as idades, pra todas as pessoas que gostam de visitar e de ir pra praia. Então você pode ir pra praia tanto pra você curtir com a sua família, como você pode também ir pra praia pra festejar, pra celebrar, né? Pra se divertir. Na verdade, a gente também faz, com esse cadastro, nós fazemos através da nossa equipe aqui, uma espécie de pesquisa também, né? A gente faz um levantamento pra gente ter um diagnóstico pras melhorias prósperas, né? Pra como é que a gente vai trabalhar com eles, como é que eles querem estar, como é que tá o negócio deles, o que que eles realmente estão ganhando com isso, como que seria realmente ele trabalhar no foco do empreendedorismo. Então a nossa ideia é essa. Questionamentos esses que fervem os trabalhadores, que vivem das dependências do veraneio. Afinal, as reivindicações ocorrem. Porém, a espera por melhoras segue longa. Pra que isso? Cadê o prefeito de Marabá? Por que que não investe na praia? Pros banistas aí, ó. O pessoal não tá tendo benefício de nada. Tá tendo fiscalização de nada aí nessa barraca. Nada aí, nada. Aí, ó, lixa aí. É 24 horas, lixa aí, descendo do rio aí, ó. Isso é uma foda de vergonha. Nem corrimão na escada aqui não tem, ó. Tá uma foda de vergonha aí. O caminho pessoal atravessa aí, passa aí, ó. Tá cheio de lixa aí embaixo aí, ó. Isso é uma foda de vergonha. Cadê o prefeito de Marabá? O pessoal do prefeito só aparece nessa hora, né? Tem nem o benefício pra nós. As ações de verão acontecem, as triagens para com os pescadores também. Mas parece que isso não é o suficiente. Imagine se você adentrar nestas condições. As vias que dão acesso aos barcos que levam a praia do Tucanaré muitas vezes são questionadas. E também até os próprios turistas. Que muitas vezes chegam de uma forma um tanto quanto peculiar. Esperam encontrar além das belezas naturais. E também as atrações são questionadas. Parece que o verão está sendo tratado com um pouco de desleixo. O mesmo desleixo que muitas vezes faz com que os rios que deveriam ser referência de beleza, hoje também são referências em poluições. O mesmo desleixo. O mesmo desleixo. Obrigado.